Uma pessoa muito preocupada com a limpeza de sua residência, preocupada em ajudar, afinal você sabe lavar a calçada, lavar ali a casa com bangueira, esfregando o chão é um tanto quanto difícil. Então ele teve a brilhante ideia, vou ali na área central da cidade de Maringá, ali na Avenida Brasil, e vou procurar uma máquina de lavar, daquelas máquinas de lavar a calçada que você provavelmente deve ter na sua. Aliás, lá em casa nós estamos precisando de uma. Então o que ele fez? Ele foi, procurou, achou ali o local e decidiu pegar uma, escolheu o modelo que ele queria e saiu levando. Porém, vocês devem estar imaginando, mas ele levou a pé, é um tanto quanto desengonçado carregar uma máquina de lavar pela rua. Então uma viatura da polícia militar passou, viu a situação e compadecida com a situação dele, decidiu dar uma carona para ele. Mas deu uma carona até a delegacia, porque a máquina que ele pegou era furtada. Tenente Cristina, a viatura encontrou ele, conseguiu prender e recuperar o produto. Exatamente, cerca de 400 metros do local que ele furtou, dessa loja que ele furtou essa máquina, ele foi detido por alguns populares e acionaram a polícia militar e foi feita a prisão desse autor, pelo furto dessa máquina de lavar. Isso leva a um alerta também, porque provavelmente esse elemento iria vender esse objeto ou realizar uma troca. E muitas pessoas acabam comprando e acabam sendo presas por receptação. Exatamente, o crime de roubo e furto é muito influenciado pela receptação. Então enquanto tiver a pessoa que compra o produto roubado e furtado, esse roubo continua existindo. Então é válido lembrar que a receptação também é um crime, então as pessoas que tiverem qualquer tipo de oferta absurda, com preço totalmente diferente do real, que não tenha nota fiscal, que não faça essa compra, porque também é um crime. O elemento foi encaminhado até a nona SDP, juntamente com a máquina de lavar. Agora ele não vai ter como lavar a calçada da casa dele, porque ele vai ficar detido. Se você quiser arrumar uma, pense duas vezes antes de levar uma como ele fez. Compre da maneira legal e você não vai acabar indo parar na delegacia.